sobre o assunto e eu vou falar sobre Cruz, o porto mais seguro para a sua família. Digam comigo, Cruz, vamos dizer bem forte, Cruz, o porto mais seguro para a sua família. Vejam bem, queridos, não há família perfeita, escutem o que eu vou dizer aqui, não há família perfeita e o problema da família não é genético, o problema da família não é a psique, o problema da família não é apenas a questão de ser tradição cultural, de maneira nenhuma. Essas questões, elas podem ser levadas em consideração, como nós estamos falando, mas elas não são os problemas de uma família. É trivial hoje um homem largar a sua esposa quando ele diz assim, nossos gênios não se batem. Já ouviram essa? Essa criança, ela é muito enérgica, ela é muito, tem uma palavrinha que eles usam, imperativa, são linguagens normais, vêm dos homens. Agora, ouçam bem, por que eu estou dizendo que não há família perfeita? Porque quando a família sai do Éden, a partir desse momento, a família, quando sai do Éden, ela perde todo o padrão de Deus. Enquanto está no Éden, a relação é perfeita. Enquanto está no Éden, a mulher pare, ela dá a luz sem dores, menos dores. Enquanto está no Éden, o marido não manda no sentido de uma autoridade obrigatória. Enquanto está no Éden, tem paz, porque a comunhão com Deus está no Éden. Então, isso é muito importante. No momento em que sai do Éden, a família passa a estar toda bagunçada. Na hora que sai do Éden. Só para os irmãos terem uma ideia. Sai do Éden, Gênesis 4, um irmão, mata o outro? Irmão. Sai do Éden, um homem casa com duas mulheres e se orgulha de matar um rapaz, porque pisou no seu pé. Gênesis 4, 23. Sai do Éden, um filho de um pai sincero, honesto. Olha como é que acontece. Saiu do Éden. E o pai também, que era justo, que era íntegro e que achou graça aos olhos de Deus, ele bebe cachaça e fica nu dentro de casa. Noé. O filho chega para ele e vê nu. Alguns hebraístas querem dizer que o filho desejou o pai. Outros dizem que ele queria manter relação com o pai. Nós não podemos provar. Mas o filho vê o pai e passa a caçoar da nudez do pai. De modo que o pai amaldiçoa o filho. Tudo depois que saiu de onde? Do Éden. Toda porcaria e toda sujeira que tem contra a família hoje, vem porque a família saiu do Éden. Enquanto estava no Éden, que Deus guardava, a família, ela tinha paz, ela tinha bênção. Saiu do Éden em sexto, basta você ler Gênesis 19, a Bíblia diz que duas meninas embriagam o pai e elas pegam, bebem, o vinho também, para ter mais desejo sexual e mantém relação sexual com o próprio pai. Logo que sai do Éden, uma filha é deflorada e dois irmãos matam a cidade para manter a tradição tribal. Você vai ver em Gênesis 34. Na hora que sai do Éden, um próprio homem da tribo de Judá, Gênesis 38, bagunça a história da geração que vai vir para a genealogia de Jesus Cristo, mantendo relação sexual com a sua nora. Gênesis 38. Fora do Éden, digam comigo, fora do Éden, toda a família é bagunçada. Até a família nossa, escute bem, não há família perfeita. Às vezes vocês chegam no local, está todo mundo bem bonito, bem vestido, dá parabéns, mas só a gente sabe quando está lá com a família, a bagaceira que tem lá dentro, não é assim? Um irmão não fala com o outro, é zangado um com o outro, o outro anda falando mal do outro, o outro não participa do aniversário do outro, e a gente que é crente, para manter o negócio, a gente faz aquela imagem de que está tudo perfeito. E o próprio Salomão diz que até mesmo o irmão zangado é mais difícil de conquistar do que todas as coisas. Olhe para cá, fora do Éden, a nossa família não é perfeita. Vocês pensam que Abraão, nosso pai na fé, Gênesis 12, quando o faraó recebeu a esposa dele, ele poderia ter dito essa mulher é minha e você não toca nela. Mas o texto diz, eu não vou entrar em detalhe, mas o texto diz que ele a levou e ele dava presentes e dinheiro para Abraão. Por que que Abraão não foi buscar logo a mulher dele? Fora do Éden, nossa família é bagunçada. Fora do Éden, agora lá vai, tem quatro coisas que tentam destruir a família hoje. Uma, ideologia de gênero, com a ideia não binária. Veja bem que a ideologia de gênero, ela tenta destruir a família com essa ideia. Segundo, secularismo. A ideia hoje é, vamos tirar a religião do centro, vamos tirar a religião do meio, essa ideia de Deus, essa ideia de religião não presta e a família também vai embora com isso. Então você tem aí o secularismo. Relativismo moral, o que é o relativismo moral? A minha moral não te pertence, a minha moral, quem pensa sou eu, ela é subjetiva e eu posso entender ela da forma que eu quiser. Então, veja bem, são as correntes que atacam. O marxismo também, já dizia o próprio Marx, o próprio Lênin, que a família se desestrutura a ela, desestrutura toda essa base que está montada, porque dentro da ideia de Marx, a família nuclear era uma extensão do próprio capitalismo e que atrapalhava a estrutura que eles queriam montar, que era o comunismo. Ou seja, nós temos várias concepções que acabam com a família. A minha pergunta é, qual é o lugar mais seguro para a sua família estar? Tem hoje pessoas que dizem assim, vários irmãos, eu estava lá nessa cidade, aí eu disse, irmão, por que vocês vieram para cá? Eu vim para cá, para os Estados Unidos, porque aqui a lei funciona. Aqui é muita segurança. Lá em Londres, os irmãos estão dizendo a mesma coisa. Eu vim para cá porque aqui funciona. Negativo. Em todo lugar do mundo, a família está bagunçada. Só tem um lugar que a tua família está segura. É na cruz de Cristo. Se a sua família estiver na cruz de Cristo, ela vai estar o quê? Segura. Por que, pastor Ziel? Porque a cruz, ela é um paradoxo. A cruz, ela é bênção, mas ela também é maldição. A família é bênção, mas a família também é maldição. Pastor Ziel, o que o senhor está dizendo? E eu vou te mostrar. Começa na família o amor, mas também é na família, que tem dia que o filho não está gostando da gente. A mãe pode criar o menino o tempo todo, e se ela disser, desce tantinho, o menino bate a porta na cara dela, fica dentro de casa e fica zangado com a mãe. Aí a mãe tem que adular o menino. É assim ou não é família? Família, sabe o que é? É que o pai rico, o poderoso, se ele morrer, amanhã um irmão pode matar o outro para receber a herança. Isso é família. Vocês sabem o que é família? É tudo isso. Família é um ajuste e um desajuste. O que é a cruz? Benção, salvação e o que é a cruz? Maldição. A Bíblia diz em Gálatas 3, 13, 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele se fez maldição por nós, porque maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Verso 14. Mas para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, pela fé, Jesus Cristo morreu por nós e nós alcançamos a promessa. Então, veja bem, o que é que eu quero dizer com isso? Se a família é imperfeita, olha para cá, não é essa questão, um bocado de homem agora que não quer mais a esposa, eles estão inventando isso. E aí está normal, até as mulheres também. Irmã, cadê seu marido? Pastor Zé, nós dois tivemos assim, não bate nosso gênio, é incompatibilidade. Está normal isso hoje. Incompatibilidade. Ele está, pastor, estou até orando por ele, ele já arrumou outra mulher, eu também já estou atrás de outro homem. Está normal assim hoje. Observem bem, queridos, a maldição de Adão entrou para todas as famílias da terra. Não é só questão de gênero, não é só questão de genética, não é só questão de psique, é que a maldição da herança de Adão entrou em nós. Mas quando nós vamos para Colossenses 1,20, a Bíblia diz assim, olha, Cristo Jesus morreu para reconciliar todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Ou seja, a partir daí, escutem bem, a partir daí, a família que tinha uma origem em Adão, amaldiçoada, ela agora recebe pela cruz, a nova estrutura para viver a verdadeira vida que Deus quer para a família. Só para os irmãos terem uma ideia, quando nós lemos 1 Coríntios 1,18, a Bíblia diz, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, a cruz, olhem para cá para os irmãos entenderem uma coisa, na cruz, aquele teu costume véio, aquela tua ignorância réia, aquele teu orgulho, aquela besteira réia de tu dizer, eu sou filha do Pereira, você tem que me respeitar que eu sou filha do Pereira. Na cruz, ela mata tudo isso, porque o apóstolo São Pedro diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, que fostes resgatado do quê? Da vossa vã maneira, que por, vamos lá, diga aí, que por, trai, recebeste de quem? Então, imagina o que é que tu recebeu do teu pai. Num lá que você recebeu de um pai que não é cristão, ignorância, costume, sistema feio, aí, quando você vai para a cruz, a cruz te derrota, a cruz tira o que teu pai botou, o que a tua mãe botou, o que teu avô botou, o que o macumbeiro botou, a cruz quebra tudo. A cruz nos tirou da maldição. Quem é liberto pela cruz, diga a glória a Deus. Então, não existe essa, irmã, de você ser zangadinha, e estar na cruz, acabou isso aí. Não existe essa de você bater pezinho e dizer, eu sou é assim, a cruz nunca entrou. Quando a cruz entra, ela te humilha, ela te joga no pó, ela tira a tradição velha. Só quem é liberto pela cruz. Só quem é liberto pela cruz. A cruz é linda para nós. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu disse para os irmãos que a cruz é lugar de vergonha. Tem hora que a nossa família faz vergonha. Não adianta nós escondermos aqui. Mas eu vou falar sobre a cruz. Vocês se lembram que a cruz é tão pesada, que o Pilatos, três vezes, ele tentou livrar Jesus. E ele chegou para os judeus e disse assim, eu não vejo nele, como foi que ele disse? Eu não vejo nele o quê? Pregue comigo, eu não vejo nele? Mal algum. Mas os judeus insistindo, Pilatos tentou. Primeiro, ele queria soltar um, mas eles quiseram barrabás. Pegaram Jesus Cristo e fizeram de Jesus uma zombaria. Olhe para cá. Antes dele ir para a cruz, deram uma coroa de espinhos. Zombando. Ele não merecia uma coroa real. Ele era um rei falso, um rei embusteiro, um rei que não valia nada. Se ele quer coroa, vamos dar a coroa de espinho. Isaías 53, mostra que essa coroa estava apontando para Cristo. Alguns chegam a dizer que ela vem da tamareira e que, na verdade, apontava para a palmeira, que ela era símbolo de esperança. Nós não podemos provar. Jesus, antes de ir para a cruz, recebe uma coroa, mas é uma coroa de espinho. Jesus é objeto de brincadeira, Jesus é objeto de zombaria, antes de ir para a cruz. Só que o Pilatos, ele está admirado, porque enquanto todos falam, Jesus fica, vamos lá, Jesus fica calado, Jesus fica calado. Pilatos sai de novo e diz assim, eu não vejo nesse homem crime nenhum. Mas, quando você pega, quem era o chefe maior? Era Tibério. E, nesse caso, o Pilatos ficou com medo porque o povo poderia levar uma acusação para Tibério e poderia soar que o próprio Pilatos não estivesse julgando bem. Como o Pilatos tinha um bocado de erro e ele não queria que esses erros fossem descobertos, ele, então, vai apaziguar o problema. Roma não ia se importar com essa acusação, porque, para Roma, alguém ser imperador, Roma toda tinha que aplaudir. E ninguém em Roma vai aplaudir Jesus. Mas Pilatos olha e diz assim, eu não vejo nele crime algum. E ele volta, e os judeus, nós não queremos, matem ele, mata ele, é para matar ele. Mas, nesta hora, queridos irmãos, Jesus, Pilatos volta e olha para Jesus, ele volta de novo para os judeus. Ele disse, eu não vejo crime, ou seja, a lei romana não vai condenar esse homem. Aí, os judeus disseram, ele se diz filho de Deus e todo o que se diz filho de Deus tem que morrer segundo a nossa lei. Quando ele disse isso, eles disseram, Pilatos volta e olha para Jesus e diz assim, quem é você? Ele estava perguntando, por que que eles querem te matar? Quando ele diz, de onde és tu? Ele não estava perguntando da casa, de que país você é? De onde você desceu? E ele ficou com medo de Jesus. O silêncio de Jesus amedrontava Pilatos. Pilatos ficava calado, Jesus ficava calado, o Pilatos uma hora se zangou e queria libertar ele e chegou e disse assim, tu não sabes que eu tenho poder para te prender e para te soltar. Aí Jesus abre uma palavra e diz, meu filho, é negócio sério. Isso aqui eu vou já chegar na cruz para tu entender como é que Jesus vai mexer com a tua família. Ele olha para Pilatos e diz, nenhum poder te seria, aqui já entra a questão do Estado, Romanos capítulo 13, João Calvino dizia que são dois reinos, o político que está governando São Paulo, Brasília, Rio, ele também é de Deus. Toda autoridade é constituída por, só que é um reino que é para essa terra, o político ele governa para essa terra, o prefeito aqui de Guarulho governa só para cá, o governador de São Paulo é só para cá, é rua, é estrada, é energia, é educação. Agora o pastor, ele prega é para o céu, para a salvação, para a vida, restauração de família, libertação, quem acredita diga glória a Deus. Aí ele diz, tu não sabes que eu tenho poder para te prender e para te soltar. Ele disse negativo, tu só estás agindo dessa forma, porque o meu Deus soberano é quem está no controle e ele é quem está te dando essa autoridade. Ele se cala outra vez, ele se cala e volta e diz, esse homem não tem crime e ele queria soltar Jesus de todas as maneiras, porque ele viu algo sobrenatural em Jesus. Mas a primeira coisa que eles fazem, Pilatos pega e se zanga com a multidão e chega e diz, eis o homem. Quando ele diz, eis o homem, alguns teólogos dizem que ele estava fazendo um sarcasmo, mas não era. Ele poderia dizer, eis o homem que vocês querem condenar que para mim é um santo de Deus. Mas, ele diz, eis o homem. Os judeus abriram a boca e disseram, ele é maldito, ele não é o nosso rei. Pilatos escreve em latim, escreve em grego, escreve em hebraico para zombar dos judeus. ele escreve, este é o rei de quem? Ele estava dizendo, se este Jesus não presta, vocês também não prestam. Por isso que ele colocou na cruz. Mas vamos lá, para vocês entenderem agora da família. O verso 17 diz que Jesus foi, olha aqui, o verso 17 diz que Jesus, verso 17, levando ele às costas, a sua, é o único evangelista que diz que Jesus carregou a cruz sozinho. Mateus, Lucas, os evangelhos sinóticos não vão concordar com isso. A discordância, pastor Azeal, não senhores, porque Lucas vai dizer que Jesus começou a carregar sozinho, mas no meio do caminho entrou Simão, Sirineu, e vai ajudar a carregar a cruz. Veja que Jesus, ele mesmo vai carregar a cruz. E quando ele pega a cruz, meus queridos, carregando ela, tomando ela, ele vai para onde para esta cruz? Digam vocês, ele vai para onde? Jesus vai para onde com essa cruz? Jesus vai para onde? Gólgota, mas não é o Gólgota, em primeiro lugar vem como? Calvário. Por que calvário? Ouçam bem, calvário é crânio, aquele local era como se fosse a imagem de uma caveira, então você tem calvário, crânio, e você tem Gólgota, caveira. Observem bem, aonde é que a cruz vai estar? Respondam vocês bem forte, aonde é que a cruz vai estar? Aonde é que a cruz vai estar? Pregue comigo, aonde é que a cruz vai estar? No lugar? Da caveira. A cruz vai estar onde? Vamos lá, a cruz vai estar onde? Ou seja, se caveira é morte, se caveira é crânio, a cruz vai para o lugar da morte, vai para o lugar da caveira. Jesus, ele toma a cruz e leva para um local sombrio. A primeira coisa que eu quero comentar com os irmãos aqui esta noite, que a família para estar segura, ela precisa e está na cruz. Porque é na cruz que a caveira vai receber o dono da vida, Jesus Cristo, filho de Deus. Há muitos maridos, caveira. Há muitas esposas, caveira. Ela é bonita por fora, toda arrumadona, mas é caveira. Assusta a casa, assusta o marido, o marido, o marido também assusta, é um naval, olha para cá, tem muita casa que o marido é caveira, é morte, e tem muita casa que a mulher é morte, mas se a cruz entrar lá, a caveira recebe vida e vida com abundância. Queridos, observem bem, que quando Jesus Cristo chega no Gólgota, ele chega no lugar da caveira, ele vai com a sua a sua cruz. Por que que eu estou dizendo que a cruz é o lugar para a sua família estar? Porque todo marido que carrega a cruz, ele morre. Toda mulher que carrega a cruz, ela morre. Nem toda irmã que está no ciclo de oração carrega a cruz. Nem todo líder que está na igreja carrega a cruz. Mas todo homem que está com a cruz, ele morre. O próprio Jesus toma a cruz e segue a sua viagem. e ele leva para a caveira. Diga comigo bem forte, caveira. Nós podemos estar no meio onde tem ideologia de gênero. Nós podemos estar no meio onde tem famílias homoparentais. Mas eu quero dizer uma coisa, esse mundo lá fora é caveira. Mas quem está no Calvário tem vida e vida com abundância. Tem mão que fica meu Deus o que vai ser da nossa família? Meu Deus e agora é tanta lei? Bota a tua família no Calvário. Bota a tua família na cruz. Que tu pode estar onde tem caveira. Mas a vida vai chegar lá porque Jesus é quem protege a tua família. Em Mateus 16, 24 Jesus disse assim se alguém quer vir após faça o que? Vamos lá diga bem forte faça o que? negue-se a si e o que mais? E tome a sua cruz e o que mais? Olha pra cá. Quando você está na cruz não há espírito de orgulho. Não há espírito de grandeza. Não há espírito de soberba. Juventude. O filho quando está na cruz ele não é saliente. Ele não é respondão. O filho quando está na cruz não tem negócio de adolescência. Na cruz eu morro. Na cruz o meu eu desaparece. Na cruz eu sou humilhado. Na cruz não há grandeza. Tome a sua. Se toda a família estivesse na cruz. Escuta o que eu vou dizer aqui esta noite. Se toda a família estivesse na cruz. Todo o casamento dos servos de Deus não teria um problema que nós temos hoje. Se toda a família estivesse na cruz nós não teríamos briga no meio da família. Porque a cruz ela faz eu me negar. A cruz ela faz eu rejeitar. Quem foi para a cruz foi Jesus o filho de Deus cheio de glória. Mas na cruz ela é a vergonha. Na cruz ela é a humilhação. Não. Quando você lê Romanos 6.6 talvez alguém diz assim a irmã diz assim ô pastor Zé o meu marido ele é tão ignorante ele não foi para a cruz. Se o marido também disser ô pastor Zé minha mulher é tão vaidosa é tão ignorante ela nunca foi para a cruz. Porque a cruz mata o velho homem Romanos 6.6 tendo crucificado o velho homem para que o corpo do pecado seja desfeito e não sirvamos mais ao na cruz não há vaidade na cruz não há ganância na cruz a mulher não se amostra na cruz o marido não é petulante na cruz o homem tem humildade na cruz o marido ama a esposa na cruz a família tem obediência na cruz o filho obedece na cruz ele mata o nosso eu Galatas 2.20 não vivo mais mais o que vamos lá diga bem forte Cristo vive aonde em mim quem está na cruz só quem está na cruz a cruz meus irmãos a cruz não deixa ter orgulho dia desse eu estava eu fui em um hospital fazer um exame e quando eu fui passando eu entrei no banheiro e tinha um senhor urinando mas um senhor vistoso e eu dei bom dia para ele e ele não me respondeu dei bom dia de novo para ele e ele não me respondeu ou seja ele achava que era alguém ele achava que era importante e se lembre sem a cruz você é simplesmente uma caveira velha que não presta para nada o lugar para todo o crente estar é na cruz na cruz a irmã pode ser dona de São Paulo todinha mas se ela está na cruz ela tem humildade ela pode usar a bolsa da Carmen ela pode usar sapato lindo ela pode ter carro bonito mas quando a gente chega tem humildade agora quando não está na cruz é esnoba quer ser a primeira do lugar quer ter o primeiro acento maridão também fora da cruz quer ser galã quer ser bonito até para se ajoelhar na igreja é problema agora o que eu quero dizer aqui esta noite é que quando Jesus entra na tua vida e você vai para a cruz a caveira sai de fora ela morre e você tem vida e vida com abundância quem glorifica a Deus diga glória só quem está na cruz quem está na cruz levante a sua mão para comigo e diga eu estou na cruz olha para mim aqui quando você lê Gálatas 2.20 olha o que Paulo diz não vivo mais vamos fale bem alto não vivo mais vamos lá não vivo mais não vivo mais mas Cristo eita glória a Deus quem ama a Bíblia diga glória a Deus a vida que antes eu vivia na vamos lá na carne a carne é saliente irmão e olha para cá carne não respeita ninguém é carne é carne só tem um lugarzinho que ela pode ficar quieta aonde é? é só na cruz às vezes tem irmã a gente que é pastor tem irmã que vem abraça a gente com sinceridade mas tem outro que a gente sabe que ela não abraça com sinceridade abraça com saliência tem que botar ela na cruz bota ela na cruz o maridão que aqui dentro glorifica a Deus pula bate palma mas dentro de casa quando a esposa fala é uma ignorância ele nunca foi para a cruz na cruz o teu eu se acaba na cruz a tua glória vai embora na cruz você se humilha na cruz você chora na cruz você agora é uma nova criatura quem está na cruz quem está na cruz irmãos deixa eu dizer uma coisa para vocês eu fico observando eu leio tudo sobre casal tudo sobre casal tudo sobre família tudo um dia o irmão cheguei para o irmão e ele ia se casar recém ele ainda ia se casar e eu fui dar uns conselhos hoje está muito adiantado o pessoal sabe mais do que nós tudinho aí quando eu fui dar um conselho para ele eu dando um conselho ele disse eu já sei isso aí aí eu pulei para o outro lado ele disse também já sei aí eu pulei para esse lado aqui também eu já sei isso aí ele sabe tudo que eu sei todo conselho que eu dava ele já sabia aí ele disse pastor para acabar a história eu já li o Kama Sutra a Bíblia do Sexo dos Indianos eu disse pois pronto só que esse camarada que leu a Bíblia do Sexo hoje ele está separado da esposa o que mantém teu casamento não é a beleza corpórea o que mantém teu casamento não é a glória financeira o que mantém teu casamento não é a casa bonita o que mantém o teu casamento não é tradição familiar o que mantém teu casamento e tua vida é a tua vida na cruz quem está na cruz a casa fica de pé qual é a família que está em Cristo Jesus só quem está em Cristo diga glória a Deus eu vou dizer uma coisa que para vocês irmão olha aí tem obreiros que fica pastor escrevendo vamos ter cuidado vamos ter cuidado a Bíblia diz em Gênesis 7 e 18 quando as águas subiram o que foi que aconteceu com Noé vamos quando as águas subiram o que foi que aconteceu com Noé pronto pastor a arca subiu irmão quem está na cruz pode ter a desgraça que tiver nesse mundo se tua família está na arca se tua família está no calvário eita glória a Deus quem glorifica um dia desse uma irmã entrou lá no meu gabinete pastor faça oração aqui por mim eu disse o que é fizeram a mandinga meu marido estava querendo se separar de mim e ela estava toda feia eu nem disse para ela eu ia dizer para ela qual era o diabo que estava lá sujeira feura escuta o que eu vou dizer aqui esta noite as águas olha para cá Noé temeu as águas do dilúvio diga bem forte temeu as águas do dilúvio ele temeu as águas do dilúvio porque que ele não temeu vamos fale ele estava onde olha para cá êxodo capítulo 12 verso 13 Deus disse assim botem sangue na porta da casa de vocês e quando o anjo da morte passar levanta a tua mão para o céu e glorifica aqui esta noite quando o anjo da morte passar irmãos por que que nós estamos com tanto medo por que que nós estamos com tanto medo por que que nós estamos temendo essas questões parece que nós não conhecemos essas histórias Moisés bota o pai bota a mãe bota o menino dentro de casa o anjo da morte vai passar mas aonde tiver o sangue nos umbrais das portas levante a sua mão nesta noite eu estou aqui como profeta de Deus para dizer a você algo a tua casa tem o sangue olha escute a tua casa tem o sangue não fale nada fique quieto a tua casa tem o sangue escute a tua casa tem o sangue a tua casa tem o sangue lá vai se a tua casa tem o sangue lá 910 do 91 praga nenhuma chegará a tua tenda porque eu sou o senhor teu Deus que te guarda quem tem sangue na casa aí diga glória a Deus querida igreja ouçam bem Jesus ele toma a cruz e carrega se teu filho é problemático está na droga na bebida não te respeita o que você tem que fazer vamos lá leva a tua fica falando mal dele não fica esculhambando não Jesus disse em Mateus 12 que a casa dividida não não prospera fica falando mal não pega a tua cruz a tua esposa tem um bocado de problema velho ela é antipática tu casou com ela diga Jesus é minha cruz eu vou levar até o fim porque Deus disse pra Daniel ele não era casado mas ele disse vai até o então aguenta esse teu marido velho também é ruim aguenta o divórcio não é a primeira saída e se tem sangue na casa uma hora a cruz da vitória porque Jesus é contigo Jesus toma a cruz e leva para o lugar chamado vamos dizer bem forte ele leva para o lugar chamado caveira ele leva para o lugar chamado caveira caveira assusta ou não assusta assusta agora se tem a cruz em casa essa caveira lá no lugar da caveira a gente cantava muito tempo lá no caminho do gógota vejo sofrendo como é que diz o meu amado Jesus a caminhar pesa da cruz nos seus ombros ali vai gemendo não tendo ninguém ao seu lado para lhe amparar vejo com os olhos da fé vejo e ando e dizendo consumado está vai vamos lá a família na cruz vamos lá observem bem quando ele chega na cruz ele é envergonhado ele está sendo maltratado ele está sendo cuspido ele está sendo esbofeteado ele está sofrendo mas no meio da agonia quem é que está do lado dele hein quem é que está do lado dele a mãezinha três marias se você ler aqui no texto são três marias que estão lá e no meio da cruz no meio da morte olha irmão olha o que a cruz faz no meio da cruz no meio da agonia ele olha para o discípulo amado e diz mãe eis aí o teu o teu filho João eis aí a tua como é que jesus olha para cá o que que cruz faz jesus na cruz ele vai resolver um problema família eita vira vira para o irmão que está ao teu lado pega na mão dele e diz assim não tem problema na casa que a cruz não resolva não tem problema na casa eita meus irmãos é coisa linda a bíblia na cruz ele disse mãe aí está teu filho jesus resolve um problema de ador adoção quem é do direito sabe a dificuldade mas ele diz aí está teu filho aí está tua mãe problema resolvido ou seja é na cruz que nós podemos resolver problema o apóstolo de são paulo quando foi resolver o problema lá de corinto ele disse eu rogo em nome de jesus todo problema na igreja e na família pode ser resolvido pela cruz por que pastor zel por que preste bem atenção colossense 3 13 suportando-vos uns aos olha pra cá pra você entender o que é bíblia suportando-vos uns aos aos outros lá vai perdoando-vos uns aos e se alguém tiver queixa isso aqui é evangelho às vezes tem irmão que chega na família que é irmão problema aqui não é financeiro problema financeiro você tira com luta batalhando buscando emprego não pastor é porque essa casa aqui não tem energia chama o pessoal da eletricidade que ele resolve agora problema de irmão briga de família desentendimento inveja na família só tem uma coisinha que resolve o que é outra não tenta enrolar não tenta enganar que não vai dar certo só resolve com a cruz de chama esse homem chama meu velho tu tá em Cristo meu velho eu tô e que negócio é esse teu dessa ignorância tua né porque eu aprendi com papai não mas tu é lavado pelo sangue de Jesus ele já tirou essa tradição velha não é assim tem irmã que ela é zangada ela diz assim eu sou é piauiense não minha santa tu é lavada pelo sangue de Jesus deixa essa ignorância a cruz ela cria a paz entre nós e nós estamos ligados pelo sangue da cruz olhe pra cá na cruz não tem marido que não ame a sua mulher vou lá dizer por maridão que estão aqui na cruz só os homens cadê os homens só os homens levante a mão diga comigo só o macho na cruz bem forte na cruz não tem marido que não ame a sua mulher porque a cruz ela mostra o espiritual eu vou te mostrar aqui Gálatas 5, 26 olha aqui Gálatas 5, 25, 26 maridos maridos o que que diz? a gente vai pra estúdio de casal ai tem tanto ensino as irmãs ensinam os irmãos eu já leio tanto livro tu tem que botar uma roupinha bota um baby doll bota não sei o que irmão se Jesus não tiver tu pode botar a roupa até espacial minha santa tu pode botar o salto alto quando ele não te quer acabou a conversa uma irmã disse pra mim pastor faça alguma coisa pelo meu marido ele não me quer mais uma senhora até vistosa e a minha esposa estava comigo e ela contando pastor eu já fiz de tudo toda roupa que o senhor pensava eu já comprei já botei bota eu disse irmã não diga um negócio desse eu fiquei logo foi com raiva dele uma senhora bonita grandona e ai pronto e ela contando e ai até hoje quando eu passo por ele eu fico assim com raiva dele porque ele largou ela e ela se humilhando de todo jeito olha pra cá olha pra cá minhas irmãzinhas chame a tua casa para a cruz porque se a cruz não tiver na tua casa ela não se sustenta salmo 127 primeiro se o senhor não edificar em vão trabalhos que a edificar olha pra cá hoje tem irmãs e tem irmãos que a casa é linda ele ganha muito dinheiro mas tem muita coisa na casa sala tem piscina tem sauna tem lareira tem tudo mas não tem um altar que diga que aquela casa é de Deus é assim meu pastor olha pra cá a bíblia diz em Gênesis 12 aonde Abraão chegava com a sua família ele fazia o que? ele levantava o? ele dizia para toda a população o meu Deus é o Deus que está lá em cima antigamente quando a gente entrava na casa dos crentes toda casinha na hora que a gente entrava tinha logo um quadrozinho nesta casa não se fuma olha aí quem está lembrado porque nós servimos quando era o quadrinho não se fuma era o quadrinho da arca de Noé quem ainda teve o quadrinho da arca de Noé olha aí quando não tinha era o salmo 90 mas tinha alguma coisa na tua casa que dizia que ela era de Deus eu vou dizer uma coisa tem casa de crente que é como a casa de Ló Gênesis 25 aliás Gênesis 19 os anjos não querem entrar nela mas tem casa que é como a casa de Abraão na hora que os anjos chegam tem churrasco tem alegria tem paz irmã a mulher quando ela é lavada pelo sangue de Jesus ela faz as coisas com prazer é ou não é? aí se chega uma visita porque os anjos chegaram Abraão disse assim não vai embora não eu quero fazer um almoço para vocês um churrasco não precisa não na mesma hora ele chegou Sara tem uns homens aí bota leite bota a coalhada bota tudo e eu vou pegar ali um cabrito e tu faz irmã mulher que não tem temor de Deus ela diz logo eu não faço diz ou não diz é a hora agora é a hora de eu fazer as minhas unhas daqui a pouco eu vou pro shopping eu vou falar com as colegas e eu não faço não depois se tu quiser fala com a fulana um dia eu estava numa reunião e eu disse para um amigo meu eu disse eu quero tomar um café ele disse vamos lá para casa tomar aí depois a esposa dele disse agora não aí ele disse pastor depois eu disse não não está certo quando ela diz não não depois ele disse pastor eu esquecia porque era a semana dela não era a minha eu vou dizer uma coisa aqui para você esta noite casa onde a mulher tem temor de Deus olha para provérbio 31 o coração do marido confia nela porque mulher que tem temor de Deus não bota banca maridão que tem temor de Deus ele ama a mulher dele ela pode ter as canelinhas finas ela pode ser o que quiser mas ele ama é minha essa daqui essa aqui é minha Jesus me deu é assim mas irmão ela não mas foi Jesus que me deu então pronto pastor ele é assim é mas Jesus me deu e quando Jesus te dá fica bonita fica linda ô meu Jesus tem irmão que diz pastor minha mulher não é bonita aí eu com respeito eu digo irmão leve sua cruz em paz o que eu quero dizer para a igreja o que eu quero dizer aqui esta noite é que a família cadê os maridos que tem temor de Deus levante a mão para os céus ô coisa boa é quando o marido tem temor de Deus é quando a mulher tem temor de Deus Jesus na cruz resolveu um problema familiar eu vim aqui esta noite dizer não sei porque Deus colocou essa palavra eu só quero te dizer a cruz vai ser o árbitro esta noite e se tem algum problema na tua família ou com teu irmão ou com teu tio ou com tua tia o senhor vai quebrar isso pelo poder da cruz quem acredita nisso? em último lugar observe o texto na cruz a bíblia diz que Jesus estava na cruz e quando ele estava na cruz terminando o sábado observem bem não poderia deixar ninguém na cruz era lei deuteronômio tinha que tirar da cruz antes do pôr do sol e Jesus foi crucificado entre quem? dois mal feio lá vai olha para você entender o que é a bíblia e olha para você entender o que é a família quando chega lá os homens vão para tirar os três da cruz chega dos dois tanto do que estava à direita como da esquerda e o que que eles fazem com os dois? ah vamos lá diga bem forte faz o que? quebra as pernas pastor Wellington sabe para que? os dois ainda não tinham morrido vamos apressar a morte quebrando as pernas e quando ele pegou a marreta para quebrar as pernas de Jesus na cruz já morto bota tua família na cruz rapaz olha para cá para você entender o mistério quando eles chegaram para quebrar as pernas um olhou e triscou nele e disse esse aqui já está esse aqui já está esse aqui já está esse aqui já está e se ele estava morto não podia quebrar mas por que que não quebraram as pernas? êxodo capítulo 12 46 tu comerás dentro da tua casa e dessa carne tu não levarás para fora e tu não quebrará os teus os seus ossos salmo 34 20 ele guardará todos os seus ossos e nenhum deles serão quebrados olhe para cá se tu botar tua família na cruz ainda que esteja na caveira ninguém vai quebrar nada da tua família quem glorifica a Deus levante a sua mão para o céu e diga comigo a minha família está na cruz vai quebrar nada não vai quebrar nada não não vai quebrar nada pode ter mal olhado pode jogar mandinga pode jogar desgraça mas se a tua família está na cruz o pai olhou lá do céu e estava protegendo o filho lá na cruz agora olhe para cá queridos para me encerrar como ele viu que não podia quebrar porque ele já estava ele pegou uma lança e fez o que? fez esse bicho o réu queria quebrar as pernas dele mas ele não me deu oportunidade porque o senhor protegeu o próprio filho essa ideia de que o pai não ligou para o filho não é bíblica ele protegeu o filho todo o tempo mas ele zangado o soldado pegou uma lança e fez o que? furou o que foi que saiu dele? hã? sabe o que João queria dizer? sangue os pecados da humanidade daqueles que acreditam em Cristo estão perdoados porque o sangue de Jesus purifica de todo e a água a água era símbolo do Espírito Santo e ele disse eu vou enviar essa promessa e vocês serão cheios do Espírito Santo de Deus Russell Moore se vocês puderem comprar foi um dos livros mais vendidos ultimamente a família na tempestade se vocês lerem esse livro ele diz que é na cruz que toda família na terra é reajustada se o marido não for para a cruz ele não vai ser bom se a mulher não for para a cruz ela não vai ter vez agora leve teu filho para a cruz leve o esposo para a cruz leve a mulher para a cruz leve a tua casa para a cruz e na cruz Jesus vai dizer já está consumado eu dou vitória para todos vocês quem acredita diga glória a Deus tem alguém para Jesus aqui esta noite aleluia se você está aqui esta noite e a mensagem quer proteger a tua casa a tua vida você pode vir aqui a frente ou levantar a sua mão e dizer pastor hoje eu quero aceitar Jesus como meu salvador venha a primeira pessoa venha a primeira pessoa está chegando aqui quem pode glorificar a Deus oh glória a Deus glória a Deus onde está a segunda pessoa Jesus está te chamando vamos botar todo mundo na cruz de Cristo onde está a segunda pessoa eu sei que está me ouvindo aqui esta noite venha a segunda pessoa que está ouvindo a palavra de Deus eu quero convidar você eu quero convidar você a vir aqui à frente agora a primeira pessoa já está aqui onde está a segunda pessoa você que ouviu a mensagem de salvação a mensagem que você precisa vir para a cruz venha aqui à frente agora a segunda pessoa lá em cima aqui embaixo quem está trazendo olha ao teu lado aí meu irmão olha ao teu lado aí minha irmã em nome de Jesus a segunda pessoa venha venha para a cruz pastor eu posso pedir para a pessoa pé e pé quero convidar a igreja se coloque de pé mas eu quero fazer algo aqui esta noite a segunda pessoa está chegando onde está a terceira pessoa vem aqui à frente a terceira pessoa a terceira pessoa a terceira pessoa quem está trazendo enquanto a terceira pessoa chega eu quero dizer se há algum casal aqui esta noite se Deus colocou essa palavra ele sabe para quem eu estou falando aqui esta noite mas se há algum casal aqui que vocês não se ajustam não se harmonizam a cruz vai derrubar isso hoje se há algum marido que espanca a esposa e ninguém sabe a cruz vai derrubar isso hoje se há alguma mulher que não cuida do marido e não valoriza ele a cruz vai derrubar isso agora vamos dar as mãos juntos vamos fazer uma corrente de fé de amor isso todos todos vamos dar as mãos juntos e eu quero convidar a terceira pessoa vem aqui à frente a tua família está indo para o calvário ô pastor minha família está indo para o calvário está mas lá é caveira sim mas não tem problema você pode estar onde tem caveira você pode estar onde tem morte você pode estar onde tem males mas se a tua família estiver na cruz lá ela está guardada nem os seus ossos serão quebrados onde está a terceira pessoa quem está trazendo a terceira pessoa a terceira pessoa venha 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 estão juntos aí sim eu amo a mensagem da cruz diga até morrer eu a vou proclamar levarei eu também até por uma com uma troca sim eu amo a mensagem aleluia aleluia até morrer eu a vou proclamar levarei eu também minha cruz até por uma coroa em nome de jesus em nome de jesus a cruz está unindo agora você esposo com a esposa se tem algum irmão aqui brigado em desavença que tem feito você chorar e se ele não estiver aqui agora mas quando você sair desse culto se dirija para ele restaure a tua comunhão com ele pela cruz pela cruz pela cruz pela cruz se algum esposo que não está vivendo bem com a esposa o senhor está falando agora pela cruz o senhor restaura teu casamento esta noite o senhor restaura tua família esta noite estão de mãos dadas levantem as mãos agora unidos todos unidos todos unidos em nome de jesus pelo poder do sangue de jesus tem sangue na tua casa nenhuma praga do inferno nenhum anjo da morte vai entrar na tua casa aleluia 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 onde tem o sinal do sangue do cordeiro a tua casa vai ficar de pé porque jesus mora dentro dela um nesta família agora espírito de contenda espírito de falsidade de mentira espírito de traição cai fora agora e a glória de deus entra nesta casa o espírito santo está entrando na tua cozinha está entrando na tua sala está entrando no teu quarto agora vai ter paz na tua sala vai ter paz no quintal vai ter paz no apartamento vai ter paz na casa jesus mora nela jesus mora nela abençoa essas vidas que vieram aqui a frente perdoa os seus pecados senhor deus da vitória escreve o nome no livro da vida e abençoa teus filhos em nome de jesus coloque a mão no seu coração onde estiver o mal alojado opressão maligna depressão tumores malignos nódulos câncer o senhor deus o mesmo que marca tua casa com sangue ele te cura nesta noite estes sinais seguirão os que creem receba a cura agora em nome de jesus receba um milagre agora em nome de jesus receba a visita de deus agora em nome de jesus o senhor te dá vitória agora e quem pode dizer glória a deus deus abençoe a todos em nome de jesus